Essa é uma questão que é de um assunto que vem caindo mais, uns assuntos mais incidentes nos últimos anos, que são os distúrbios alimentares. Então, as dificuldades alimentares têm entrado mais nas provas de residência, tá? Então, aqui, um quadro super clássico. Mesmo que você não entendesse muito do assunto, acho que você já ia decifrar. Então, uma adolescente de 15 anos, sexo feminino, que também é fator de risco para alteração alimentar, vai no ambulatório porque ela quer um atestado para a academia. Até aí, tudo bem. Ela disse que está fazendo já exercício há 10 meses, que ela está correndo 20 quilômetros por dia. Você consegue correr 20 quilômetros por dia? Nem eu. E que ela está fazendo uma dieta só com sopa e água porque ela precisa perder peso. Só que aí você olha ela, ela pesa 39 quilos, tem 1,60 de altura e o MC dela é 15. Abaixo do menos 3, que isso para a idade é uma magreza considerada acentuada. E só que ela diz que ela está se sentindo inchada, que ela tem incômodo com dobrinhas no quadril, no abdômen. Então, assim, é uma paciente que está evidentemente tentando emagrecer, evidentemente incomodada com a sua imagem corporal e evidentemente super emagrecida. Ela não precisa disso. Então, ela tem um distúrbio de imagem corporal, certo? Então, ela é altamente sugestiva de anorexia nervosa. O principal diagnóstico diferencial é a bulimia nervosa, que daí tem aquela questão da purgação. Então, a paciente perde o controle, faz uma compulsão alimentar e em seguida tem a purgação. Tem os vômitos induzidos depois. Então, aqui não. Aqui parece bem anorexia, tá? Então, vamos ver o que diz a questão. Suicídio é uma das principais causas de morte? Com certeza, né, pessoal? Porque é um distúrbio psiquiátrico. Então, com certeza o suicídio está em uma das principais causas de morte, além dos distúrbios que acabam gerando essa questão da privação alimentar, da exaustão por exercício e tudo mais. Amenorrhea e anovulação são irreversíveis? Não. Elas podem acontecer, mas a partir do momento que o paciente fica melhor nutrido, é tratado, elas podem voltar ao normal, o ciclo ovulatório da paciente. Tachicardia sinusal é o achado mais comum do EEG? Não é a breticardia sinusal, mas isso super decoreba, tá? Não tenho nem o que dizer pra vocês. E hipercalemia e alcalose são alterações metabólicas comuns em casos de vômitos. Ah, sim, isso seria mais a bulimia, né, que seria os vômitos repetidos. Nesse caso, ela não tem, mas mesmo que tivesse, gente, quando tem vômito, lembra lá da estenose hipertrófica e hipilouro. Alcalose, hipoclorêmica e hipocalêmica. Então, seria hipocalemia e não hipercalemia. Então, estaria errada essa alternativa de qualquer forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.